Estamos de volta e agora você confere o APTV nas Olimpíadas. Foram meses de preparação. Quantas pessoas envolvidas no maior evento do planeta? Quantas construções, prédios, ginásios, quadras e piscinas? Superar os problemas faz parte da vida do brasileiro. Foi preciso uma dose a mais de fé e vontade para tudo dar certo. E deu. Chegou o momento de ver de perto homens e mulheres fora do comum. Se estivéssemos no Olimpo, seriam deuses. Apolos. Atenas. Poseidons. Ver o ser humano superar os próprios limites, alcançando o impossível, nem sempre é uma cena bonita. É preciso caretas para espantar o mau olhado, espantar o azar e prender o ar para ganhar um tiquinho mais de força. Mas, sempre é lindo ver o resultado. Nada disso começa sem que a chama do Olimpo se acenda. E essa viagem começa lá na Grécia. Veio de avião até Brasília, a primeira cidade a receber a tocha olímpica. Ela viajou do norte ao sul do país. Passou pelas mãos de anônimos. Mãos de famosos. Teve gente que não resistiu e vieram às lágrimas. Outros não resistiram às passadas e vieram ao chão. Muita gente cantou. Dançou. A cerimônia de abertura é o auge onde a convidada mais ilustre é justamente ela. A tocha. Após a pira ser acesa, o show, então, é por conta deles. Que venham os melhores recordes. E que vença sempre o melhor. Rio 2016. Estamos também na torcida.